Música Estamos de volta ao nosso último bloco do Tira Dúvidas de Matemática, que conta agora com a participação da professora Eliana DeMarques e do professor Flávio Gomes. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Flávio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, parabéns pelo seu dia que veio comemorar com a gente seu aniversário. Obrigado, obrigado. Felicidades, viu? Professor Flávio, quais foram os temas das aulas de hoje no ensino médio? Nós falamos no primeiro ano, equação do primeiro grau, e no segundo ano, nós trabalhamos sobre arranjo e combinação. Obrigada, professor Flávio. E no ensino fundamental, professora Eliana, quais foram os temas das suas aulas de hoje? Bom dia. No oitavo ano do ensino fundamental, foi sobre equações do primeiro grau. E no nono ano, foi sobre teorema de proporcionalidade. Excelente, professora Eliana. Agora que já relembramos os temas, vamos voltar para as perguntas? Vamos lá. Nossa primeira pergunta é da Fernanda, ela é estudante do segundo ano do município de Napérsia. Ela faz a seguinte pergunta. Professor, pode fazer novamente a atividade 8 do PET do segundo ano? Podemos. Fernanda, abraço. Foi um contato direto da Fernanda. Ela é professora, tá? Ela pediu para a gente refazer porque eu cometi um erro. Vocês lembram que eu falei assim? Não sai cortando tudo. Eu cortei tudo. Então, vamos lá fazer. Tinha uns 5 estudantes, eles apresentaram um trabalho, certo? E falaram o seguinte, desses 5, só 2 irão apresentar o trabalho. Então, era uma combinação, vamos lá fazer a combinação. Quantos alunos nós tínhamos? 5. Para 2 apresentarem. Aí, o que eu faço? 2 fatorial, tentar ganhar tempo aqui, porque o tempo está curto, menos 2. Beleza. Resolve-se aqui dentro primeiro, né? Vai ficar aqui, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Eu tenho falado tanto e eu cometi o mesmo erro. Evite esse erro no Enem, nas provas aí com o seu professor, concurso. Cuidado, tá? Peço desculpa pelo erro, né? Resolva. Pega o maior fatorial, leva até o menor. Aí, eu vou contar para vocês onde que eu errei. Volta a aula lá, você vai ver o que o professor fez. Vezes 2 fatorial. Foi aqui que foi meu erro, tá? 2 fatorial e 3 fatorial. O que eu fiz? Eu cheguei lá e fiz isso aqui, ó. Vou ficar lá, do jeito que está lá. Cortei, cortei, cortei. Só que aqui é 3 fatorial. Não é 3, é 3 fatorial. Então, eu teria que desenvolvê-lo. É 3 vezes 2 fatorial. Corta. Ah, sobrou um 2. Você multiplica e depois divide por 2 ou simplesmente corta. Dá 2. 5 vezes 2 dá... 10. Tá? Foi o... Foi um vacilo. Perdão, perdão. É meu aniversário, gente. Perdoa aí, tá? Estou muito emocionado. Então, a resposta é 10. Quero agradecer a Fernanda, a Marina lá de Cataguases também. Muito obrigado. O pessoal tem apoiado a gente, tá? Muito obrigado. Ótimo, obrigada. Vamos para a próxima. A nossa próxima pergunta é da Ana Carolina Fernandes. Ela é da Escola Estadual João César de Oliveira. Mais uma estudante da Escola João César de Oliveira participando hoje com a gente. Só que ela é estudante do primeiro ano, professor Flávio. Ela faz a seguinte pergunta. Como é a regra de sinais? Regra de sinais. Vamos pegar de forma geral, a gente falou algumas coisas sobre regra de sinais, mas trabalhando com equação, né? Mas vamos pegar de forma geral? A gente erra muito isso. Vamos pegar aqui de multiplicação e divisão. A regra é a mesma, tá? Então, mais com mais sempre vai dar mais, né, Eliana? Gente, eu tenho uma pessoa mais experiente que eu, eu peço ajuda, tá? Menos com menos também dá mais. Eu não vou explicar, só mostrar. E menos com mais? Menos. E mais com menos? Menos também. Isso aqui é multiplicação e divisão. Onde que o pessoal gosta de errar muito? É na soma. Vou colocar aqui soma. Olha só. Mais com mais, a gente já sabe que é mais. Só que um detalhe, isso aqui é soma. Beleza? Vai dar mais. Agora, olha isso aqui. Menos e menos. É um tipo de soma, só que ele vai ser negativo. Certo, Eliana? Olha, viu? Tô bem. Agora, o resto é subtração. O que é subtração? Eu tenho um mais e um com menos. Depende do sinal, depende do número, tá bom? A Silvana gosta de falar muito o módulo do número, beleza? E menos com mais? O resultado depende do número. 3 menos 2. É 1. Por quê? O 3 é maior que o 2. Esse é o exemplo. Agora, uma coisa que a gente está vendo na equação é o seguinte. Se de um lado eu tenho mais, ele vai passar para o outro lado, menos. E do outro lado? Se tiver menos, ele passa para o outro lado, mais. E se eu tiver vezes, eu passo para o outro lado, aí eu já faço ao contrário. Eu vou dividir, beleza? E se eu tiver divisão, eu passo para o outro lado, multiplicando. São regrinhas básicas. Geralmente, a gente é aqui, tá? Tem que tomar cuidado. Obrigado. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Carlos Henrique. Ele é estudante da Escola Estadual Mário Casasanta. Estudante do oitavo ano, professora Eliana. Ele faz a seguinte pergunta. O que é plano cartesiano? Muito obrigada, né? Pela pergunta, é Carlos? Carlos Henrique, isso. Bom, o plano cartesiano... Eu tenho os dois eixos principais. Os eixos, né? O eixo horizontal. que é o eixo da abcissa, que são os valores de x. E o eixo da vertical. O eixo da vertical, ele forma um ângulo de 90 graus. Com esse eixo, então, é uma perpendicular. E é o eixo da ordenada, que a gente chama de y. Então, o plano cartesiano, eu tenho o eixo horizontal x, o eixo vertical y, que é dividido em quatro quadrantes. A ordem do quadrante é importante. Então, este é o primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, eu tenho os valores positivos do x e os valores positivos do y. Por exemplo, aqui, o encontro dos dois eixos sempre é o zero. A partir do zero, eu posso medir e vou chamar essa medida de 1. Então, daqui, do zero até 1, eu tenho todos os números do conjunto dos números reais. Então, por exemplo, a metade disso aqui seria 0,5. E eu vou usar essa mesma unidade de medida e vou seguindo na minha representação. Então, se eu tivesse que representar o x, 2,5, eu teria que ter mais 1, uma unidade, dividida aqui no meio. Se eu tivesse que representar o x, 1, ele já está aqui, o ponto 1. Se eu tivesse que representar 1,5, seria a metade dessa medida, 1,5. Ok? Então, eu tenho todos os valores positivos a partir do zero. Nesse sentido, vai estar aumentando o valor de x. Aqui, o de y, a mesma coisa. Eu peguei a unidade 1 aqui e vou usar essa mesma unidade 1 para y. Se eu peguei essa unidade, eu posso colocar aqui o 2. E assim, vai aumentando o valor de y. Esse eixo da abcissa, desculpa, o abcissa está aqui, e o eixo da ordenada, que é o y, ele tem todos os valores positivos do zero para cima. Então, aqui, nesse sentido, aumenta o valor de x e aqui aumenta o valor de y. Cuidado, né? Porque nós estamos no primeiro quadrante. Então, um ponto que eu escolher de x e de y, os dois, tem que estar positivo. Agora, aqui, a gente tem o segundo quadrante. O segundo quadrante, eu tenho a mesma medida que eu usei para cá, eu usando para cá, são os valores negativos. Então, daqui para cá, eu tenho até aqui, menos 1. Se eu usar a mesma medida, né? Menos 2. E vai só o quê? Diminuindo. Então, nesse sentido, para cá, eu vou ter números menores, chegando até no zero. Se eu tiver que representar o x, menos 1,5. Eu vou vir aqui, é menos 1. Então, a metade disso é menos 1,5. E o y, no segundo quadrante, o y continua positivo. E aqui, nós temos o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, todos os valores aqui do y, também são negativos. Então, se eu peguei a mesma medida aqui, eu vou ter aqui o y menos 1, mais a mesma medida, só diminuindo o valor de y. Menos 2, menos 3, menos 4. Bom, observando, aqui neste quadrante, eu tenho os valores negativos para x e os valores negativos para y, ok? E, por último, o quarto quadrante. O que acontece aqui com o x? O x é positivo e o y, negativo. Então, o plano cartesiano, ele possibilita, por exemplo, nós estamos vendo equações do primeiro grau, como que eu monto uma equação com duas incógnitas, e aí eu tenho um par ordenado. Este par ordenado pode ser o x positivo e o y positivo, está aqui no primeiro quadrante, ou ele pode estar aqui, o par ordenado. Quais são os pontos que vão estar aqui, então, no segundo quadrante? O x é o quê? Negativo. Então, eu não posso marcar se for menos 1,5x, eu vou ter que marcar aqui, neste ponto, e não aqui, 1,5. Senão, eu marco errado. Aqui, o x é positivo. Ok, gente? Bom, muito obrigada pela pergunta, né? Eu espero que tenha esclarecido. Só complementando, acho que você já respondeu, a próxima pergunta seria, o que é um par ordenado? Ah, muito bom. Então, aproveitando aqui, esse quadro mesmo, né? Eu tenho o par ordenado sempre, sempre. O par ordenado vai ser um conjunto, que eu sempre vou representar o x primeiro, e o y depois da vírgula. Então, o par ordenado depende muito, né? No exemplo que nós estamos usando, no caso de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Por exemplo, se eu tenho o y igual a x mais 2, x mais 2, se eu colocar os valores para x igual a zero, o y vai ser igual a zero mais 2. Então, acabei de achar um par ordenado aqui, ó. Qual que é esse ponto? O x é quanto? O x é zero. Então, eu tenho aqui o zero. E qual que é o valor de y, substituindo? O y é 2, ok? Bom, só para ver, né, este exemplo, o x é positivo e o y é positivo, está no primeiro quadrante. Vamos ver um exemplo de par ordenado aqui. Então, vou falar que esse é o ponto 1. Se eu falar que o ponto 2 é menos 1, menos 1 para o x, né? Se eu estiver representando esta função, quando que o x é menos 1? Se o x é menos 1, o y vai ser igual menos 1 mais 2. menos 1 mais 2 dá quanto? 1, né? Então, olha, o y nesta função, substituindo o x por menos 1, mais 2, o y é quanto? 1. Um exemplo de um ponto no segundo quadrante. o x é negativo, então, ele está aqui, e o y é o quê? Positivo. Eu tenho que traçar uma paralela aqui e uma paralela, esse eixo, para marcar o ponto que eu vou chamar de P2. muito obrigada. Entendido, né, Carlos Henrique? Pergunta complementada, ainda por cima, né? A nossa próxima pergunta é do João Paulo de Amorim. Ele é estudante da Escola Estadual João César de Oliveira, uma mesma escola, mas um município diferente. O município é Diamantina, estudante do primeiro ano, professor Flávio. Ele faz a seguinte pergunta, na equação do primeiro grau, questões com parênteses tem que multiplicar o número de fora pelo de dentro? Vamos lá, qual que é o nome dele? João Paulo de Amorim. João Paulo. João Paulo, abração para você, abraço para a Diamantina, abraço para os estudantes da Tiago Delgado, lá de Lima Duarte, abração para vocês, tá? Sempre participa com a gente, os alunos de Lima Duarte. E eu fico feliz, tá, gente? Eu gosto desse retorno, manda um abraço para nós lá nas redes sociais, tá? Vamos lá, o que ele falou mesmo, Tiago? Na equação do primeiro grau, questões com parênteses, tem que multiplicar o número de fora pelo de dentro? É, vamos pegar assim, 2x mais, estou inventando, tá? Mais 3, igual a zero. Estou inventando. Se tiver assim, sim, tem que multiplicar. Como é que eu vou multiplicar? Assim e assim, tá? Sim, sempre, tá? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Opa, já tem uma equação aqui, e aí quer saber quanto que vale x, por exemplo. Beleza? Então, mudando de sinal, né? Mudando de posição. 2x é igual a menos 6. Pensa comigo, que número que eu multiplico com 2, esquece o sinal, que dá 6. 3, não é? Opa, mas lá é menos. Então, tá fácil, então, hein? Então, x é igual a menos 3. Mas você tirou o sinal. Gente, o sinal, às vezes dá essa dor de cabeça, mas não precisa sofrer. Porque 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes menos 3 dá menos 6, só põe o sinal. Acabou. Se você ficar com dúvida, o que você vai fazer? Passa pra cá, ó. O 2 que estava multiplicando, passa pro outro lado, dividindo, vai ficar menos 6 por 2. Porque a divisão, nesse caso, não vai mudar. Só muda o sinal. 6 por 2, 3. Menos com mais. Lembra que a gente fez na primeira pergunta, nas regras de sinais? A regra de multiplicação e divisão são as mesmas. Número sem sinal é positivo. Menos com mais dá menos. Ó, mesma coisa. Beleza? Obrigado e abraço, pessoal. Mais uma pergunta, se quiser permanecer aí, professor Flávio. É uma pergunta de primeiro ano. Professor Flávio, pode refazer a questão dos homens, mulheres e crianças, que é igual a 42? Sim, isso está no nosso PET, volume 2. Nessas questões de equações, de primeiro grau, o que mais derruba a gente é a interpretação do texto. Ele fala lá no texto, assim, ó. É uma reunião, não lembro direito a questão, mas diz que tem homens, mulheres e crianças. E o total dessa turma, aqui, é 42. Só que ele fala o seguinte, tem homens lá? Tem. Quantos? Não sei. Mas diz, na questão, que o número de mulheres é o dobro de homens. Olha só que detalhe. Não é o dobro? Tudo que é dobro, eu multiplico por 2. Beleza? Então, 2H. Flávio, por que você colocou o H? Vamos colocar a mesma variável, a mesma incógnita, né? Para facilitar o nosso trabalho. Aí ele diz também que nas crianças, a quantidade de crianças é o triplo dos homens, hein? 3. O que é triplo? 3 vezes mais, né? Então, olha só, melhor que você ficar caçando lá. Cara, como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Flávio, eu posso colocar a X? Põe, põe F. O que você acha melhor? Quantos H que você tem aqui? 1, 1 mais 2 mais 3. Esquece a letra. 1 mais 2 mais 3, 6H. 6H é igual a 42. Que número que eu multiplico com 6 que dá 42? 7. Então, eu tenho 7 homens. Não era o dobro? 2 vezes 7, 14. Criança não é o triplo? 3 vezes 7, 21. Mais e mais. Será que se tudo aqui dá 42? 42. Beleza? Abraço. Obrigado pela pergunta. Excelente. Professor Flávio, vamos para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de oitavo ano. Professor Eliana, qual o valor de X na equação? 3 menos X é igual a 7. Bom, essa é uma equação, do primeiro grau com uma incógnita, né? Repete para mim, por favor. 3 menos X é igual a 7. bom, então, o exemplo é bom que o X está negativo, né? Então, sempre quando eu passar, mudar para igualdade, aqui, o 3 está somando, é mais 3, né? Quando ele passar para cá, ele vai mudar o sinal. Então, eu vou reescrever. menos X vai ser igual, estou querendo encontrar o valor de X. Sempre na resposta de uma equação, eu encontro o valor de X e não de menos X, certo? Então, aqui, eu vou encontrar o de menos X e vou ter que trocar o sinal para responder a equação de forma correta. Então, se eu tenho 3, eu vou passar para cá, menos, mudou o sinal, que era mais, menos 3. Então, ficou menos X é igual, 7 menos 3 é igual a 4. E aí? A resposta, a solução da equação é X, né? E pertence a R, assim que a gente coloca, X pertence a R, X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X é igual a quanto? Então, eu não posso colocar que é menos X, né? Então, menos X é igual a 4, o X, eu multiplicando por menos 1 ou invertendo o sinal, o X positivo fica igual a menos 4. Então, qual que é o valor de X? Menos 4, né? Ok? Muito obrigada. Excelente, obrigada. Vamos para a próxima, rapidinho. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de segundo ano. Poderia explicar a diferença entre arranjo e combinação, professor Flávio? Rapidinho, correndo, ó, primeiro é a própria fórmula, tá? Já falei isso aqui outras vezes. O que é arranjo? Arranjo, NP, vai ficar N fatorial, N menos P fatorial, tá? já tem uma diferença. Você vai ter menos quantidade na combinação do que no arranjo. Outra coisa, arranjo importa a ordem. Dani, eu e Eliana. Não é a mesma coisa. Ah, ela ganhou uma eleição, por exemplo, ela ficou em primeiro ou em segundo ou em terceiro. Faz diferença eu ficar em segundo ou ficar em terceiro? Faz. Numa combinação, se fosse uma eleição de comissão, não faria. Ah, não, tem que ganhar três pessoas. Então, beleza, isso seria um tipo de combinação. No arranjo, isso faz diferença. Ficar em primeiro ou em segundo ou em terceiro faz uma grande diferença. Então, seria um tipo de arranjo e não de combinação. Foi bem rápido por causa do tempo. Abraço, tá? Com Deus. Obrigada. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu patch, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E, claro, assista às aulas quantas vezes quiser em nossas plataformas digitais. Agradeço a presença da professora Eliana, do professor Flávio, que está fazendo aniversário hoje, dos professores César e Silvana e que tiveram com a gente e, principalmente, a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho